Fala, amor amor! Tudo bem com você, amorzinho do meu coração? Gente, depois de vocês pedirem pra caramba pra mim reagir ao Positions, hoje eu vim aqui com a Vicky, meu anjinho, pra gente reagir. A Vicky é a Arianator, claro que eu não ia chamar uma pessoa que não é a Arianator pra reagir comigo. Então a gente tá bem ansioso, a gente tá reagindo no sábado, então a gente esperou bastante, né amiga? A ansiedade, nem dormimos direito à noite, ficou virados ansiosos para esse álbum. Mas finalmente chegou o momento para ver o comeback da Ariana. Quer falar alguma coisa? Não, eu não aguento mais isso que eu falo, na verdade. Mas então é isso, gente. Bora! 3, 2, 1 e bora começar esse react. A primeira música se chama Shut Up e a gente vai reagir agora. Olha esse violino. Bem uma coisa da My Everything, né? Nossa, parece uma era de dia, né? Mano! Tá muito angelical, muito angelical mesmo. Eu não vou levar vocês locais assim. Vários sintetizadores pra ficar tímido, várias arianas harmonizando juntas. Esse meu parece muito grande. Realmente. Meu Deus! A voz dela arrepia muito. Meu Deus! Mano, as escadinhas. Que bonita! Que bonita! Rony Moon Avenue. Meu Deus! Ai, que nostalgia! Quando eu vim pra levar uma orquestra pra gravar, eu sei... Gente, o que foi isso? Meu Deus! Bora agora reagir a segunda música, 34, 35, que eu tô muito ansioso pra essa. Mano! Como o pessoal fala nessa música e eu... Eu adoro quando ela fala assim, no fundo. Oi? Mas que pouca vergonha é essa? Mãe, isso eu nunca mostro pra você dancinha no TikTok? Não. Dá pra você mandar? Olha, gente, tudo! Ela veio mesmo, tipo, cadinha dos vizinhos. Nossa, é isso mesmo. Mas a gente também tem que entender que ela tem 26 anos, né? É. Ela tem 26 anos, ela não é uma criança. Então a gente não deveria se assustar por ela falando sobre isso. Eu acho que ela até demorou, demorou um pouco, né, pra chegar a ser um pouco mais explícita, assim. Realmente, mas é muito legal ver ela alcançando essa maturidade e trazendo esses assuntos, falando sobre isso abertamente em entrevistas, mas isso não era uma coisa que a Ariana fazia. Por isso que a gente fica meio assustado. Pessoal ainda fica muito presas ao Yostruge, né? Real, e a imagem de menininha dela, sendo que ela já é uma mulher. Gente, as pessoas evoluem. Exatamente. Oh! A mente de gente é aqui. É aquela que você põe no fone e fica... Uma vibe meio disco também, não é? Uhum. Uma coisa mais retrô. Realmente. É meio que um clássico, R&B. Mano, eu adoro quando a batida faz isso e começa a ficar mais lenta. Tum, 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 tum. Eu acho incrível que a voz dela, ó, é perfeita pra cantar lento, rápido. Exato! Uma vocalista, né, gente? Fá lento! Deixa até R&B faz, a gente vê isso até em Seven Rings, né, cara? O R&B G in my head. What is it, girl? Gente, eu não quero... Gente! Eu adorei! Mano, a voz da Doja é muito única, né? Nossa! É muito... Muita vibe de curtir, assim... Quando você não tá fazendo nada também... Exatamente! Ficar, às vezes, só vegetando ali... Nossa, muito legal! Não é tão parado, mas também não é tão rápido. Não é mesmo pra você curtir o momento. É um momento mais intimista, curtir mais uma vibe, né? E, velho, é muito legal ver essa evolução da Ariana. Que ela vai pra todos os lados e consegue trazer a identidade dela mesmo assim. E isso é muito legal. Agora, bora reagir à música 4, que é Just Like Magic. Olha o joguinho de Playstation. Eu vou chorar! Eu vou chorar a amiga dele, meu Deus! Meu Deus! Eu amo demais esse saco! Eu só amo! Sério, tipo... Eu tenho tudo que eu tenho, porque eu sou bonita! Não é não, canta! Oxi! Brinde da Ariana Grande. Just Like Magic. Quero ter essa vibes aqui daqui, sei lá, uns dois anos. Tenho tudo que eu quero, porque eu sou bonita, eu sou atrativa. Correndo de mentiras, de falsidades, de amigos fakes. E claro, sendo fina A clássica, né? Cara, eu amei essa música Até agora eu tô escrevendo a Marika Também Essa música é muito boa Cara, que vibe muito gostosa Essa sim me lembra um pouquinho o Good Night In Go Mas também tem um toque muito único A batida me fez me sentir muito viva Por isso que deu vontade de chorar Me deu uma emoção maravilhosa É triste saber que ela não vai fazer uma tour Com esse álbum por enquanto Mas isso live, ainda mais com todo mundo cantando junto Eu acho que vai dar uma energia tão gostosa Vai ser tão divertido, né, amiga? Então bora pra faixa 5 Que é Out of the Table Com o The Weekend Essa música tá todo mundo esperando Love Me Higher 2.0 Bora agora Minha expectativa tá no alto Mano Cinquenta anos de cinza Mas então ele só traz essas vibes, né? Meu Deus! Amiga! Mano A voz desse homem, cara Era incrível Pelo amor de Deus Demais Ele tá respondendo as perguntas dela Nossa, pelo amor de Deus Mano, maravilhosos Que letra Meu Deus! Nossa O whistle! O whistle! Que senhora! Que saco! Os dois soltando os vocais Que coisa mais angelical Sério Que álbum leve Tá muito bom E maduro Tá muito maduro Cara Vocal da geração real Não tem como discutir Mano Tudo Amado Eu não tava esperando por isso A música começa mó Tipo, pai Termina muito soft Nossa, gente De verdade E o álbum tá seguindo uma vibe Assim, né? Bem angelical E meio maduro Ai, gente Tudo, tudo, tudo Eu acho incrível Como a voz deles Casam Tanto nessa Como em Love Me Higher Demais E tem que alguma Sem ver isso, né? I can't love you harder Mas agora Bora reagir A sexta música Que é 6.30 Que também tem teorias Que possa ser o próximo single Já que em vários momentos No clipe de Positions Aparece o relógio Marcando Esse horário Mas Só bora Tô muito ansioso Bora ver o que a Ariana Tem mais pra gente Por aí Meio futurístico, né? É Trevor que vocês querem Gente Eu ia perguntar Se eu vi isso mesmo Não Não separe o seu Eu acho que é isso mesmo Oh I'm so possessive I'm crazy Eu só lembro do tipo de boyfriend Nossa Muita trape Muita das quebradas Eu já imagino Igual Não é não? O que é isso? Orquestra Mano, ela mistura Ritmos real Mano Quem mistura trap Com orquestra E fica bom Mano Muito da hora Essa música Sério Que vibe incrível Ainda tá acabando Ah, ela volta Ah Acabou Claro Que vibe da hora Cara Como eu disse Durante o react São vários Estilos de músicas Que ela tá misturando E melhor que ficar bom Tá muito bom Muito legal Muito legal mesmo Eu logo logo depois Eu quero também trazer Um track by track Falando sobre a produção Dessa música Falando sobre a letra Focado mais Porque, gente Tá muito, muito, muito Legal Agora, bora reagir A próxima que é Safety Nerd Fetch Ty Dola Sign Essa é o Ty Dola Bora que bora Porque, nossa Ty Dola Tudo que ele toca É bom, né? Nossa As pessoas podem até odiar ele Mas que ele é um Ele é um Ele é muito bom artista O álbum dele é muito bom Que foda Que foda Dalton Gomes Obrigado por existir Tá? Você quer o mundo? Eu te dou, moço Só faz a minha filha Ficar cada vez melhor Não é bom saber que a Ariana Tá se sentindo tão bem Depois de tanta merda Que ela passou Ela não merecia 10% Daquilo E ver como a Du Fica as músicas dela Em cada álbum que passa Exato Yeah Mano Cara, é como se fosse uma música De agradecimento ao Dalton Né? Mano, que coisa mais lindinha Eu queria muito um dia Poder ter a chance De falar pra Ariana Quanto ela é incrível Sabe? Claro que é uma coisa óbvia Ela sabe disso Mas o quanto ela ajuda As pessoas assim E como o Dalton Tá saindo A segurança dela Tá ajudando ela nisso tudo Ela também ajuda Milhares de pessoas Como eu Como você E vários outros fãs Então Velho Eu acho incrível também O poder que ela dá Pras mulheres Demais, amiga Ainda mais você Pode falar muito Sobre isso Eu imagino Quanto ela pode fazer Você se sentir especial Que você é dona Do seu corpo Que você é dona Das suas atitudes E você rege sua vida Eu Acho que God is a woman É uma das melhores letras Nela Querendo ou não As pessoas estão aqui Porque tiveram as mulheres Também pra ajudar Naquele processo Mais delicado Exatamente E mesmo assim Na história As mulheres Foram muito Ingratificadas No caso Homens não tinham Gratidão pelas mulheres Sempre rebaixavam elas E a Ariana veio E tipo Pá Somos deusas Respeita a gente Porque somos deusas Mano Isso é muito maravilhoso Muito maravilhoso mesmo Agora bora reagir My hair Gente Tô muito ansios por essa Essa Eu já trouxe algumas teorias No canal Sobre essa música Ela pegou sample De uma música antiga De uma outra cantora Aparentemente E Quando saiu Que essa música Realmente era real E realmente Já está no álbum Nossa Eu criei mais expectativas E eu quero muito ver Como isso ficou Então Só bora Um acústico Real Amada Gente Essas horas Eu queria não entender Eu tô apertando Isso é verdade Tudo bem A Ariana Entendemos Vai um copo Fazer isso no show É assim A Ariana passou Vão Gupi Vem aqui Se ela reclamar Ela falou pra gente Pelo menos não Ficar com medo De puxar o cabelo dela Não deixa as pessoas Tocarem Mas essa noite Você tem o passo livre Na próxima turma Se vier pro Brasil Eu vou levar a plaquinha Ariana Can I touch your hair Give me a pass To touch your hair Como você tem que levar a plaquinha assim Realmente Cara Muito Desculpa Muito Desculpa E algo de muita qualidade Ela falou em whistle Meu Deus Gente Mano Já é difícil É raro Encontrar alguém Que faz whistle Agora Além de fazer A bicha fala Em whistle Tipo Mano Eu tô assustado A gente já sabe Que ela quis deixar claro Que essa música Só ela canta É Só ela canta Só ela canta Não vem com cover Não Não dá Tá Só ela canta Gente A única pessoa Na minha vida Que eu vi falar em whistle Foi a Mariah Carey Na música Caution Do álbum Caution Tipo Tira em whistle Eu nunca vi ninguém Falar em whistle E olha que eu gosto Eu gosto muito De explorar De essas novos Dessas coisas De vocais E tal Mas é uma coisa Que é muito difícil De fazer Já é difícil Você encontrar Pessoas que tenham Capacidade vocal Pra executar um whistle Agora Agora Pra falar em whistle Gente Gente Que loucura Eu também Isso é um absurdo É Ariana Grande Tipo Period Patrão de uma geração inteira Nossa gente This is a patroa This is a patroa E bora continuar reagindo Esse álbum A próxima é Nasty Essa parte eu achei confusa Eu amo que eu dava só a minha voz assim Tá tão limpa Tão gostosa Esse falsete Velho Esse álbum Foi feito Pra vocal fans Se você não é vocal fan Não é verdade? Velho As técnicas Que estão sendo aplicadas Aqui Sério Nossa Ela sempre falou De querer fazer Alguma coisa Que ela pudesse Explorar mais A voz dela E ela tá explorando Pra caramba Aqui Ela acabou de entregar Gente Eu não vou parar De jogar isso Da cara de ninguém Ela falou em whistle Period Pra mim Tá perfeito Acabou ali Acabou A próxima música É West Side Então bora Olha eu falando De boca cheia Que coisa feia Nossa Bem pesada Essa aí Nossa Que beat pesado Cara Mano Que beat pesado Eu consigo ver Essa witch Que andaram Nessa música Sério Tá algo muito Trap R&B Sabe A Sisa Também É algo que a Sisa Lançaria facilmente As pessoas que me lembram A Lia Dash Me Child Cara Mano Meu Deus Eu amo Música Nessa vibe Sério Ultimamente Eu tô muito viciada Em Tiana Tiana Taylor E ela tem Muita essa vibe Cara Depois eu te mostro Tiana Taylor Amiga Ela é Perfeita Perfeita Quando é bom Passa rápido Quando é bom Passa muito rápido Já acabou Caramba Cara Eu consigo muito Ver várias artistas Que eu gosto De R&B Cantando essa música Gostei muito Do beat dela Foi uma das que mais Me surpreendeu Nesse álbum Inteiro Junto com a Do The Weeknd E cara Nossa Eu amei demais Como apaixonado Por R&B Tipo Cara Essa música É uma das melhores Sério Sério mesmo Bora continuar agora E reagir a Love Language Cara Esse muralzinho Do álbum Ela tá se jogando No old school Real Você consegue ver Uma balada Tem uma pegadinha De jazz também Eu acho suspeito Já quando saiu Aquelas fotos nela Com aquele cabelo Meio retrô O cabelo Chegou até me lembrar Landa Eu rei Você vê que em todas As músicas Tem um pouco Da orquestra Realmente Realmente Ela trouxe muito Forte Música Ela viu O último álbum Que ela trouxe Tanta orquestra Assim Foi no E todas As músicas Praticamente Têm um pouco De orquestra Só que ele Comece Só uma música Que encaixa Com essa Que poderia fazer Um medley Muito legal Na tour Successful Cara Isso é real Gente Medley Perfeito Juntar as duas Nessa ela não subiu Tanta a voz Tá bem Tá mais suave Muito na zona De conforto Eu não sei nem Qual é a zona De conforto Porque pra mim Nossa Tudo é a zona De conforto dela Tudo ela faz bem Tá ótimo Mas é algo Mais falado Né Essa Mais sussurrado No caso É a forma Que ela canta Com o Verdade Que ela Mais fala Do que ela Atinge notas altas Eu acho E chega a ser sexy É sexy É sofisticado É muito sofisticado Isso aqui Opa Mano Muito legal Gostei Gostei bastante Também E como eu disse Algo muito sexy Sofisticado Gostei muito Da forma sussurrada Que ela cantou Tipo Porque não é fácil Você manter notas Assim Mas como eu disse Quanto mais grave A nota A Ariana mesmo Já disse isso Quanto mais grave A nota Mais é difícil cantar Tem até um vídeo Que ela tá cantando Into You Cantando ao vivo O lyric Vídeo de Into You Aí tem uma parte Que ela This part Is fucking low Que é muito difícil É porque também Ela é soprano É É um desafio É um desafio E mais whispering Tipo Com bastante ar Mas é muito gostoso Nossa Perfeito Perfeito Eu consigo ver Essa música Tocando no segundo hotel Sério Tá um monte Restaurante Num restaurante Também Tipo Um jazz ao vivo E alguém cantando Essa música Nossa Assim em cima Do piano Ah Turrinho Como a gente já ouviu Positions A gente vai acabar Pulando Positions Mas Bora pra Obvious Que eu quero muito Ver como tá essa música Logo logo Só tem Pove E passou muito rápido Passou muito rápido O águia já tá acabando Tipo Mano Mas bora aqui Deu pra aproveitar Bastante E bora finalizar ele De uma forma Incrível Cara Eu deveria fazer Uma turnê Muito intimista Mas como a Ariana É uma artista Tão grande Uma turnê intimista Eu acho que não seria Uma coisa boa pra ela Não seria muito bem Mística É É mais ou menos Mas assim Tipo Turrinho intimista É quando O público é bem menor Né Então velho Tipo a Ariana Cantando no espaço Nas Américas da Avenida Muitos fãs Não iam conseguir Comprar ingresso Muito competitivo Muito competitivo E muitos fãs Iam sentir mal Porque Querem ver ela Mas velho Esse álbum Nossa Eu quero muito Um show com ele Infelizmente A Ariana não se sente bem Né De fazer show Antes de 2022 Mas cara Eu tô com saudade já Meu Em 2017 Sim Valor de Deus Volta pro Brasil Faz um rock em Rio Que a gente tá lá Né amiga Já vamos pro Josh Dois segundos Pra ver você também Mulher Só venha Mano Eu amo Quando ela sobe assim A voz dela Fica muito Muito limpa Muito Ela consegue sustentar Uma nota Inclusive Ela tem uns tutoriais Bem antigos De quando ela Eu sou ainda Mostrando como ela faz Pra segurar Verdade Né É muito bom Nossa Já tá acabando Gente Essa música passou muito rápido Muito maravilhosa Muito boa E é muito legal Continuar no assunto Como ela sustenta As notas Né Do Justin De Dying Ones Eu amo esse cover Mano Sei lá Só na nature raiz Fala amiga Nossa Dá muita saudade Desse tempo O Scooter Sei lá Podia Liberar umas coisas Assim sabe Mas a Ariana Não tá mais no patamar De fazer cover Das pessoas Hoje as pessoas Fazem cover dela A não ser da Disney Cara Aquele cover dela De Ai De Hércules Nossa Eu amo Nossa Ai mano A One Say A Me Love Mano Ela fazendo as harmonias Ela fazendo as musas Ela fazendo a Megara Ai Ela cantando Disney É lindo Porque a Bela e a Fera Também Verdade Né A segunda vez Que ela canta Disney Na verdade E cara É muito legal Ouvir a voz da Ariana Eu passaria ouvindo Não passaria Porque a gente passa né Essa é a nossa realidade De ser a Ariana A gente passa horas Ouvindo a Ariana Grande E é incrível É maravilhoso E eu tenho muito orgulho Da mulher Eu tenho muito orgulho Desse talento E sério Dói até no meu coração Falar que essa próxima É a última música Desse bendito álbum Mas bora Com pó Ouvir a música É igual a música Vaz que você é a música Ah Eu tenho muito orgulho 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 Old School, mas ela tá cantando Bem mais É um álbum equilibrado Começa lenta E termina Tipo, eu tava falando que é um álbum Pra quem gosta de vocal Mas se você for para ver, tem muitas músicas Bem tranquilas também Pra agradar os dois lados Tipo essa ou a anterior Né? Não tem tantos vocais Não tem tantos gritos, mas é muito gostoso Pra quem gosta de vocal Esse é o álbum Também, né? Porque ela se explora De uma maneira que ela nunca fez antes Mais uma música de amor pro Dalton Né, gente? Ela tá muito apaixonada Ai Como ela diz em Positions Eu espero que isso não se repeat Repeat Né? Não se repita Igual Pete Ela dá esse shade Óbvio Em Positions As vezes quando eu acho que ela vai subir Ela caiu É? Nossa, que mulher Rockidão Nossa, nesse Trust Me deu uma rockidão assim Eu acho isso tão gostoso Que é tão natural Nossa Mentira, tá acabando Meu Deus Que álbum Sério 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 Miga Que nota De 0 a 10 Seja super sincera Vai, joga 10 10 Sério Eu dou um 9,5 Mas Tipo, cara É um álbum incrível Eu acho que tipo Os outros álbuns dela Eu não chegaria a dar 9,5 Mas esse álbum teve muita coesão Teve muita coesão Teve letras muito pessoais Isso é muito, muito, muito legal É... Eu gostei bastante desse equilíbrio vocal Tem muitas músicas que ela mostra bastante a potência dela Mas tem outras músicas muito tranquilas Cara Muito, 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 muito bom Eu tô orgulhosa dessa mulher Ela é incrível Ela é tudo pra mim Amiga Obrigada por ter reagido comigo Sério Quero você muito mais no canal Vamos fazer muita coisa junto Vocês já sabem Vocês vão ver bastante a Vicky por aqui E sério Muito obrigado a vocês Que encheram meu saco pra gravar esse react Eu espero que vocês tenham gostado Quero que vocês coloquem aqui nos comentários O que vocês acharam Quais são as suas músicas favoritas As minhas com certezas Vai A música Com The Weeknd É Side Muito boa E... Just Like Magic Nossa Just Like Magic Foi incrível Sim Mano, eu só queria chorar demais Eu vou chorar ainda muito ouvindo essa música A gente ainda tem muito pra aproveitar depois, né Ouvindo com calma E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dá like aqui Se inscreve aqui no canal Sigam a Vicky lá no Instagram Que tá aparecendo aí na tela pra vocês Quem quiser conversar comigo diretamente Ou com a Vicky também Tá aí o nosso Instagram na tela Então é isso Agora Beijo pra quem vai Beijo pra quem fica Tchau, meus amores Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 O que é isso?